Bom dia, meninas! Bom dia! Quem é você? Eu sou a Barbie, a nova monitora de vocês. Vem, senão a gente vai se atrasar. Barbie, não sei aonde. Vamos, meninas. Entrem. Crianças, podemos ir, motorista? Tudo bem, dona Barbie. Meu Deus, ela tá quente que é a Barbie. Deixa ela ser feliz, gente. Gente, olha o que eu trouxe. Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Que gritari é essa, pessoal? A Cassie trouxe a irmã dela dentro da mochila. Irmã? Não, monitora. Não é o irmão. É minha boneca. Olha como ela é fofa. Tá bom, né? Mais regras de conduta. Não pode levar brinquedo pra escola, ó. Mas eu tô levando porque hoje é dia do brinquedo. Ah, tá. Entendi. Sendo assim, tudo bem. Então tá, né? Tá tudo sob controle aqui. Dança, balança. Passe o protetor. Tá quente e tá calor. Tá quente e tá calor. Dança, balança. Nossa, essa música é muito legal. Vocês estão de pé? Sim, monitora. A gente tá dançando. É, realmente. A música é muito legal pra dançar. Mas sentada na sua cadeirinha. Regras de segurança. Não pode ficar em pé dentro do ônibus escolar. Tem que estar com cinto de segurança. Tá bom. Ai, meninas. Vocês têm que se comportar melhor no ônibus escolar. Mas tá bom. Vamos continuar. Meninas, já que a gente não pode dançar, vamos comer? Vamos! Eu ouvi comer. Ai, meu Deus. Essas meninas hoje estão me dando muito trabalho. Meninas, vocês já estão comendo? Sim, a gente já tá com fome, ué. Meninas, vocês têm que comer o lanche só na escola. Porque se vocês comerem aqui, vocês vão sujar o ônibus inteiro. E tem outras pessoas pra vir depois de vocês. Regra de conduta no ônibus escolar. Ok, monitora Barbie. A gente já vai guardar. Tá bom, né? Eu vou ter que guardar. Vou ter que esperar até a hora de chegar na escola. Ah, mas já que é o certo, vamos obedecer, né? Ai, que bom que a gente já tá chegando. Chegamos, olha lá a escola. Ai, meu Deus, Rafaela. Você não pode ficar com a cabeça pra fora da janela. Regra de segurança no ônibus escolar. Mas por que que não pode? Porque é muito perigoso, Rafa. Você tem que ir sentada com o cinto. Olha, chegamos. Até que enfim. Vem, pessoal. Ei! Tchau, Barbie. Tchau, Giovana. Tchau, tchau. Tchau, Barbie. Tchau. Tchau. Tchau, boa aula, menina. O ônibus. Até que enfim, hein? Oi, crianças. Bom dia. Bom dia. Tia, que desânimo é esse? Ah, crianças. É porque eu dormi demais e acordei atrasada. Por isso eu tô desanimada. Eu não gosto de chegar atrasada. Você atrasou mesmo, hein, tia? Eu sei, crianças. Mas isso não vai mais acontecer. Vamos? Vamos! Bom dia, tia. Bom dia, Jéssica. Por que você está levando sua irmã pra escola? Ai, tia, presta atenção. Minha irmã tá lá em casa. Olha aqui. Essa não é minha irmã. É minha boneca. Boneca? Ai, que estranho. Mas você não pode levar boneca pra escola, Jéssica. É, tia. Mas hoje é o dia do brinquedo. Então eu posso levar assim. Ah, sendo assim? Tudo bem. Vamos. Bom dia, motorista. Bom dia, Jéssica. Gente, vocês fizeram o dever de casa? Tava muito difícil. Eu fiz, Giovana. Junto com a Rafaela, né, Rafa? Sim. Eu também fiz. Eu tenho certeza que vou tirar uma ótima nota. Eu não fiz. Tava muito difícil. O Bruno nem consegue fazer uma tarefa. Não sabe fazer tarefa. Parou, crianças. Por que vocês estão sorrindo do Bruno? Tia, sabe o que é? É que ele não lhe conta nem de fazer uma tarefa de casa. Meninos, mas vocês não podem rir do coleguinha de vocês. Mas por que, tia? Porque ninguém pode ficar feliz com a tristeza do outro. Isso é bullying. Vocês precisam ter mais empatia com o coleguinha de vocês. Empatia? O que que é isso? Crianças, empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Já pensou se fosse o Bruno que estivesse sorrindo de vocês. Vocês iam gostar? Não. Desculpa, gente, Bruno. Por favor. Chegando na escola, eu prometo que eu te ajudo na tarefa. Estão desculpados, meninos. Muito bem. Então vamos seguir a viagem, porque senão a gente vai chegar muito atrasado na escola, hein? Pessoal, hoje é dia do brinquedo, né? Então eu trouxe uma slime gigante pra gente brincar. Oba! Eu adoro fazer bolha com slime. Eu também. Vamos, gente, vem! Vai, vai ser a maior bolha do mundo! Olha que legal! Meu Deus, tá ficando enorme! Maior, maior! Um, dois, um, e... Que passas! O que vocês estão fazendo? Ô, tia, tia, a gente tá brincando de slime. A gente adora brincar de slime, né, Giovana? É isso aí. Quer brincar com a gente, tia? Gente, vocês não podem brincar com slime dentro do ônibus escolar. Vocês podem sujar os bancos. Tá, tia, mas se sujar, o que que tem? Depois de vocês vão ver outras crianças. Elas vão pegar os bancos tudo sujo. E além disso, vocês estão todos em pé no ônibus e não podem. Vocês precisam usar o cinto de segurança. Tá bom, tia, nos desculpe. A gente já vai sentar. Muito bem, crianças. Sentem-se todos e coloquem o cinto. Jéssica, Jéssica. Jéssica, dá pra gente usar um desse na aula. É verdade, a gente senta muito longe um do outro. Jéssica, você viu? Aquele dia que a gente foi na piscina, foi muito legal. Foi mesmo. Som, som, som. Enrique, você tá me ouvindo? Som, som. Enrique, você tá me ouvindo? Ah, crianças. Pra que que vocês estão levando isso pra escola? Tia, sabe o que que é? É que eu e a Jéssica sentamos muito longe um do outro. Aí a gente gosta de conversar, né? Aí a gente decidiu usar os ok-tops pra conversar. É isso mesmo, tia. O Henrique é genial. Teve uma ótima ideia. Crianças, vocês não podem ficar conversando durante a aula. Principalmente com esses radinhos aí. Vocês estão na aula, é pra prestar atenção, galerinha. Ah, tia, é só de vez em quando que a gente conversa. Não é não, Henrique. Tia, eles conversam a aula inteira. Shhh, Tiana! Vocês sabiam, se vocês não prestarem atenção na aula, no final do ano, vocês não vão aprender nada? Vocês sabiam que um ano tem 200 dias letivos? E se vocês aprenderem uma coisa todo dia, no final do ano, vocês vão estar super inteligentes. Falou a tete da sala. Não. Meninos, a Giovanna tem razão. Se vocês não prestarem atenção na aula, no final do ano, vocês não vão saber de nada. E na hora que seus pais forem lá pra reunião, vocês vão ficar morrendo de vergonha porque vão ter te dado péssimas notas. É verdade, tia. Esse negócio de mãe no final do ano, ai, não dá certo. A gente promete que agora a gente só vai conversar na hora do intervalo. Toma, Henrique. É mesmo, Jéssica. Oi! Oi! Meninos, a gente tá quase chegando na escola. Que legal! Eu também quero ver, eu também quero ver. Ai, meu Deus! Crianças, o que vocês fazem em pé olhando pela janela? É porque tá chegando na escola, tia. Olha lá! Vocês não podem ficar em pé no ônibus. É muito perigoso vocês caírem, se machucar. E ainda mais colocar a cabeça pra fora. Gente, eu acho que a tia tá chorando. Vamos lá ver o que aconteceu? Vamos! Tia, por que você está chorando? Crianças, tá muito difícil educar vocês aqui no ônibus escolar. Vocês não aprenderam nada do que eu ensinei. Tia, desculpa. Nós aprendemos sim. E a partir de agora, a gente vai pôr em prática tudo o que a senhora nos ensinou. Isso mesmo! Assim espero, crianças, porque a tia de vocês já tá ficando muito cansada. Crianças, chegamos! Tchau, tia! Boa aula, Henrique! Tchau, tia! Boa aula, né? Tchau! Até a próxima, tia! Tchau! Tchau, Filipe! Ai, essas crianças... Bom dia, Rafaela e Giovanna. Estão animadas para a aula de hoje? Sim! Hum, eu gosto muito quando vocês estão animadas desse jeito. Mas cadê a Jéssica? Aqui, aqui, professora. Cheguei. Desculpa pelo atraso. Hum, como sempre atrasada, né, Jéssica? Mas vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o planeta. Vocês fizeram a lição de casa? Sim! Tarefa de casa, professora? Isso mesmo, Jéssica. E você vai ser a primeira. Pode vir aqui, por favor. Eu, professora? Aham. Eu acho que eu me dei mal. Você pode me dizer aonde fica a África? África é... É... Aqui? Hã? Você está precisando estudar mais? Alguém sabe responder essa questão? Eu, 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 eu sei. Eu sei, tia, por favor. Oh, não! Então, venha você, Rafaela. Epa! Vai lá, Rafa. A África fica aqui. Muito bem, Rafaela. Você pode me falar mais um pouco sobre esse continente? Hum... Hum... Ei! Ei, Jéssica. Vá agora para a secretaria. E eu vou ligar para os seus pais. Tive uma ideia. Vou ligar para o Bruno e ele vai me ajudar. Alô? Oi, Bruno. Então, você pode pegar o mapa... Ah, tá bom. Espera só um minutinho aí. Tá bom. Agora eu vou me dar bem. Yes! Muito bem, Jafaela. Jéssica, por que você voltou? Professora, me dá só mais uma chancezinha. Por favorzinho. Eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. Por favor. Tudo bem, Jéssica. Pode sentar. Obrigada, Giovana. Hum... Tá bom. Vou perguntar de novo. Onde fica a África? Onde fica a África? Aqui. Muito bem, Jéssica. Agora me diga. Qual continente fica do lado esquerdo da África? Qual continente fica do lado esquerdo da África? Ah, o lado esquerdo da África é a América do Sul. É a América do Sul, professora. Muito bem, Jéssica. E você pode me dizer um animal que vive na África? Um animal que vive na África? Calma aí, tia. Eu tô pensando. Um animal que vive na África? Aranha! Aranha! Aranha? Aranha é um araquenídeo. Mas você conhece algum animal de verdade que vive na África? Algum animal de verdade que vive na África? Aranha? Aranha? Eu tenho muito medo de aranha! Bruno! 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 Você está no telefone? Oi, Jéssica. Voltei. Deixa eu ver. Um animal que mora na África é o canguru. Quem está falando? Oh, oh! Os cangurus não vivem na África e sim na Austrália! Você está precisando vir para a escola também! E você, Dona Jéssica, vai ter dever de casa extra! Essa não! Ah, não! Ainda bem, Di, que a gente não precisa colar! É isso aí! É, meninas! Eu acho que eu aprendi a lição! Próximo! Oi, doutora! Oi, Jéssica! Seja bem-vinda! Vamos começar o seu exame de vista? Pode sentar! Vamos sim! Então tá bom! Jéssica, que letra é essa? Oh, não! Ah, ah! Então me diga, que letra é essa? Não, doutora! Eu não consigo enxergar! Então vamos fazer outro exame, Jéssica! Você coloca aqui... Consegue enxergar? Não! E assim... Já sei! Jéssica, você está com o problema de vista! Você vai ter que usar o óculos, tá bom? Tá bom! Agora sim eu consigo enxergar tudo! Muito obrigada, doutora! Por nada, Jéssica! Mas tem que usar direitinho, tá bom? Tchau, tchau! Tá bom! Vou usar sim! Tchau! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, quando vamos começar a aula, vamos copiar as continhas do quadro. Aqui! Sete! Hum, hum! Parabéns, Maria Clara! Obrigada, professor! Jupi! Vamos apagar bem, gente! Muito obrigado, professor! Você tirou o pé! Ah, não! Muito bem, vamos para o futebol! Beleza! Vamos! Começa! Vai, Maria Clara! Você fica no gol! Peguei! Vai! Meninos, eu posso brincar com vocês? Jéssica, mas para você brincar, você precisar, mas para você brincar, você precisou tirar o óculos! Porque senão ele pode quebrar! Jéssica, tá bom! Jéssica, tá bom! Jéssica, fica lá no gol! Tá bom! Pegue a bola, hein, Jéssica! Jéssica, fica lá! Jéssica, fica lá no gol! Mas... Cadê a bola? Atrás de você! Ah, dentro do gol? Tá bom, peraí! Aqui! Agora eu que vou fazer um gol Três, dois, um e... Gol! Fésica, olha o que você fez Acabou a aula Tá bom, professor Oi, filha, como que foi a aula? Não foi nada boa, mamãe Todos os meus amiguinhos ficaram rindo do meu óculos Por que, filha? Sabe o que é, mamãe? Eu acho que eles não gostaram muito do meu óculos Hum, tiva uma ideia Que tal a gente personalizar o seu óculos? Ótima ideia, mamãe Vai ficar lindo, vamos? Vai mesmo Ai, esse daqui é lindo, eu quero usar ele Prontinho Seu óculos ficou lindo Eu aposto que todos esses colegas vão adorar Bom dia, Jéssica Nossa, que óculos lindo Bom dia, Jéssica Você ficou muito linda e estilosa Tá na moda, hein? Realmente, ficou muito lindo Obrigada De nada Olha, Clara, eu acho que a gente não fez bem de ter zombado na Jéssica É verdade, vamos pedir desculpa? Claro Jéssica Oi Nós não fomos bons amigos no ano de você A gente queria pedir desculpa Estão desculpados Galerinha, nós devemos gostar de nós mesmos do jeitinho que a gente é E tratar os nossos amigos com respeito Exatamente Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês Tchau